Eu levei ela pra base e ela deu um mar de santinha Eu levei ela pra base e ela deu um mar de santinha Eu boto, eu boto, eu boto na novinha Eu boto, eu boto, eu boto na novinha Eu boto, eu boto, eu boto na novinha Eu levei ela pra base E ela deu uma de santinha Eu levei ela pra base E ela deu uma de santinha Eu boto, eu boto, eu boto na novinha 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 Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto na novinha Eu boto, eu boto, eu boto na novinha